Uhuhu, minha velhinha, o que daremos de presente neste Natal? Uhuhu, vamos dar, meu velhinho, um computador aqui da Starway Informática. Aqui na Starway você vai encontrar muitas promoções, tem Papai Noel, tem Mamãe Noel, aliás, duas Mamãe Noel. Você vai encontrar aqui com preços e condições especiais, certo meninas? Certo. Então vamos começar mostrando um pacotão ou a gente fala da máquina primeiro? Não, vamos num pacotão que esse é pra arrebentar pro Natal. Esse é um Celeron 300? Isso, da Intel, com 32 megas de memória RAM, HD de 3.2, monitor de 14, com placa de vidro de 4 megas, kit multimídia de 32 velocidades, placa de Paxmode em 56K, acompanha impressora jato de tinta HP 692C e mais um scanner de 9.600 dpi de mesa colorido. Mamãe Noel, quanto vai custar isso? Uma mais 15 de 158 reais em 9 centavos. Oh, facilidade pra você, tem um Pentium 2333, fala, Janete, dele. É isso aí, da Intel, com 64 MB de memória RAM, HD 4.3, placa de vidro de 8 MB, Paxmode em 56K, kit multimídia de 36 velocidades, com monitor de 14 polegadas, só aqui na Starway. Mamãe Noel, número 2, quanto vai custar? Uma mais 15 de 148 reais em 42 centavos. Tudo isso acompanha o quê, Simone? Isso, mouse, mousepad, jogo de capa, estabilizador, 30 horas de internet, kit da MaxiCard. Olha, faz o seguinte, de segunda a sexta, das 9h às 19h30, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 17h, no Parque São Domingos. Isso, aqui é a Avenida Danastas, 415 Parque São Domingos, e o telefone é 833-008-TEC. Na Vila Leopoldina, Mamãe Noel? É isso aí, dentro do teado, a gente se espera, hein, 36410346. Loja nova no Jardim, ho, ho, ho. Isso, lá na Faria Lima, dentro do Call Center, e o telefone é 867-0016. Starway. Ho, 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 venha! Tchau, tio. Tchau, tio.